Temos alguns parâmetros interessantes em nosso Unity para vocês começarem a saborear as pré-definições que estão inclusas nesse magnífico software. Para isso vá em Hierarquia, clique com o direito, selecione 3D Object e clique em Cubo. Um cubo foi criado. Pressione R para escalá-lo para aumentar o seu tamanho. Perceba que se um Spector já possui um Box Collider, significa um colisor, ele é sólido. Perceba a área de colisão, que está toda em torno do nosso cubo. Temos os seus materiais, que ainda não iremos trabalhar, agora clique em Arraste a sua cena. Vamos posicionar o nosso cubo um pouco no alto. Vamos ver onde está a nossa câmera. Vamos dar um Play. Perceba que nosso cubo não sofre a ação da gravidade. Isso porque ele não é um RigidBuddy, um corpo rígido. Para que ele vire um corpo rígido, selecione Cubo e vai em Add Component. Selecione RigidBuddy. Agora ele sofrerá a ação da gravidade. Selecione Play para ver o efeito. Desmarque Play, vamos em Sim. Para duplicar este cubo, você pode simplesmente selecionar o nosso cubo e pressionar Ctrl D. Perceba que foi criado uma cópia de nosso cubo. Totalmente independente. Vamos clicar e arrastar. Vamos rotacioná-lo. Vamos em seus parâmetros e aumentar a sua massa. E vamos alterar a sua massa para 5. Selecione Drag para 3. E seu angular para 0,09. Em Unit, o padrão é ponto. Para separar as unidades. Em Collision Detection, marque Continuous. Em Interpolate, marque Interpolate. Dê um Play para você verificar o efeito. Podemos marcar Is Kinematic. Vamos colocar em Nome em Screen. Marque Play. Perceba os efeitos. A caixa superior agora não será atingida pela força da gravidade. Vamos clicar com a direita em Hierarchy. E criar outro objeto 3D chamado Capsule. O Capsule já vem com o Capsule Collider também. Perceba em Inspector. Veja sua área de atuação. Dê dois cliques. Pressione W e vamos movimentá-lo próximo de nossa box. Vamos perceber o efeito das colisões que ocorrerão entre esses objetos. Pois o Capsule possui um colisor. Vamos dar um Play. A caixa superior não será atingida pela gravidade. Mas a do meio continuará sendo atingida. E ainda perceba que como nós ativamos o Easy Kinematic para este cubo. O nosso console advertiu que KinematicBuddy apenas suporta com o Speculative Continuous Collider ou Collisions. Para isso, para que esta mensagem suma do seu console, você deve vir selecionar seu cubo, vir em Inspector, selecionar Continuous, Speculative. Vamos dar um Play. Perceba que ainda a mensagem continua presente. Vamos em Console, pressionar Clear. Agora vamos dar um Play para perceber se a mensagem voltará a ocorrer. Perceba que qualquer erro que acontece, o Unit nos fornece a informação de que algo está acontecendo de errado. Alguns Standard Assets, que eram compatíveis com o Unit 2017, podem apresentar alguns problemas de compatibilidade com o Unit 2019 ou o Unit 2020 em seus posteriores. Até a próxima!